Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais uma manhã de make com prosa. Como prometido, as lives das terças eu iria responder caixinha de perguntas. Mas também tô doida pra falar um assunto com vocês. Que eu recebi uma pergunta no direct. Eu não consigo abrir muito direct, né? Eu realmente não consigo abrir muito direct. Mas quando eu abro, eu tento responder. E eu recebi uma mensagem perguntando uma dúvida sobre reposição hormonal. Então eu vou tirar umas dúvidas aqui e vou aproveitar e falar pra vocês também um pouquinho sobre o assunto. Ok? Vamos tirar as dúvidas? Cadê? Vale não tá mais aparecendo as dúvidas que estavam aqui. Ah, tá aqui. Achei. Apareceram. Ó, bora nós. Ó, gestrinona para endometriose é segura? Então, uma pergunta aqui, tá? Então, gente, vamos lá. Na endometriose, o princípio básico é o bloqueio hormonal. Oi, Andrezinho, olha aí. Falando de endometriose, o mestre da endometriose tá aí, ó. É o André Vinícius. Já sigam ele para saber mais. Então, a gestrinona, ela é utilizada nessa mesma finalidade. O bloqueio hormonal. Então, dentro de uma mulher que ela tem uma endometriose, dependendo do grau da endometriose dela, seja importante o bloqueio hormonal... Olha aí, tá vendo que o universo atrás, exatamente. É, é isso aí. A gente tem que fazer uma live, uma live em conjunto aí, viu? Inclusive, quem for profissional da saúde vai ter o segundo REN, que é o Reposição Hormonal em Mulheres. Que vai acontecer em dezembro, né, Andrezinho? Vai acontecer em dezembro. Então, quem for profissional da saúde, aproveite, porque vai ser incrível. E aí, voltando pra dúvida, voltando pra dúvida, que hoje eu vou na correria aqui me maquiar com vocês, que eu estou apressada. É, voltando. Então, dentro da endometriose, a gente precisa fazer o bloqueio hormonal, certo? Por quê? Porque quando a mulher vai continuar tendo essa menstruação, ela vai estar espalhando mais ainda as células e o foco de endometriose pode aumentar. Certo? É, a gestrinona é uma opção, existem outras opções também, certo? E aí, cada caso deve ser individualizado no consultório, certo? Por isso que é tão importante a individualidade, pra que seja avaliado todo o quadro clínico dessa mulher e o que ela deseja. Se ela deseja engravidar, quando que ela deseja engravidar, né? Se ela já tem filhos, não quer mais engravidar, se ela usa algum método contraceptivo, tudo isso precisa ser entendido, tá? Vamos pra próxima. Ó, tem o Hashimoto, anti-tiroglobulina de 524. Ai, entrou nervos no meu olho. É, 524. T4 e TSH normais com Puram. Preocupa. Pera aí, viu, gente? Pronto. Então, gente, vamos lá. Hashimoto, ela não é uma doença exclusiva da tireoide. Apesar dela ser mais conhecida pela afecção na tireoide, doença de Hashimoto é uma doença autoimune sistêmica. E ela afeta outros órgãos que não só a tireoide. Por ser uma doença autoimune, ela é uma doença que gera um processo de inflamação e a doença autoimune em si precisa ser combatida, independente ou não se tiver acometimento de tireoide, certo? Então, muitas vezes, a gente vai ter uma doença de Hashimoto e essa doença de Hashimoto, ela não vai ter alterado ainda os hormônios da tireoide. Mas, muitas vezes, você pode pedir um ultrassom de tireoide, de preferência com Doppler. E esse ultrassom, você pode identificar que já tem sinais de tireoide, ou seja, essa tireoide já está doente. Então, a gente faz... Nem todo mundo vai ter essa alteração, como eu falei pra vocês. Vão ter pessoas que vão ter uma tireoide completamente normal, mas elas podem ter um anticorpo mais aumentado. E o próprio anticorpo mais aumentado, ele pode levar a sintomas, como fadiga, por exemplo. Independente da tireoide alterar ou não, porque ela não é uma doença exclusiva da tireoide. Apesar de que ela é muito conhecida por dar a tireoidite de Hashimoto, por ela dar a afecção na tireoide, ela não é exclusiva. Então, a gente não tem que tratar só a tireoide. Então, se você tem doença de Hashimoto, você não tem que tomar só remédio da tireoide. Você tem que tratar a doença autoimune. Então, é na doença autoimune que a gente tem que combater. Não é só a tireoide, não é só a tireoide que tá envolvida no processo. Certo? Acho que eu respondi essa pergunta, tá? Vamos pra próxima. O que significa, na prática, predominância estrogênica? Na prática, a predominância estrogênica... Eu vou falar em prática, porque vocês vão entender pela clínica. É aquela mulher que tem mais cólica, que tem mais fluxo, que encha mais, que tem mais enchaqueca. Então, é aquela mulher que acaba tendo alteração clínica, né? Ela acaba tendo alteração clínica por conta de uma predominância estrogênica. E a predominância estrogênica nada mais é quando, proporcionalmente, a quantidade ideal que a gente teria pra progesterona e os estrogênios estão desordenados. E a gente tem um predomínio dos estrogênios, proporcionalmente. Eu tenho muito mais estrogênio. É natural que eu tenha mais estrogênio do que progesterona dentro dos níveis céricos, quando você dosa o nível cérico. Mas... Os números, até o que eu tô falando, tá? Mas, proporcionalmente, você enxerga nessa mulher uma progesterona muito mais baixa e os estrogênios mais altos. E essa predominância estrogênica, ela também aumenta risco de tipos de câncer. Então, não é só sintoma, não é só estética. Porque a mulher com predominância estrogênica, ela tem mais celulite, ela tem mais gordura em culote, ela tem mais alteração da composição corporal, tá? Mas não é só isso, né? Ela tem a irritabilidade, ela pode ter TPM, ela pode ter alto fluxo, ela pode ter cólicas, ela pode ter mais alteração mamária, cistos mamários.